Fala pessoal, agora sim a gente vai para uma das consultas mais complexas, eu acho que você vai ver em toda essa sessão. Se eu não me engano, eu não sei o que tem por vir aqui pela frente, mas eu acho que vai ser uma das mais complexas por conta do seguinte. Não tem, eu não encontrei pelo menos, insert select na documentação diretamente aqui no objeto do Kinex. Então a gente vai ter que montar o insert select aqui e aí vai ficar mais complexo. E isso que eu estou te falando, eu estou pegando aqui de uma issue que está dentro do Kinex aqui, beleza? Então pegando as dicas aqui, eu montei a consulta. E aí, como eu te falei, eu já pesquisei aqui na documentação, não encontrei uma maneira de fazer diretamente o insert select. Por isso, você vai ver uma consulta um pouquinho mais complexa do que o normal. Então vamos começar aqui. A gente quer fazer insert, novamente eu não te falei, eu já comecei falando da aula, eu estou aqui nesse script aqui, aula 10, insert select. Então a gente quer fazer lá, insert into profiles, bio, description, user ID, e não quero utilizar values aqui, eu quero fazer um select em outra tabela para que ele busque os campos da outra tabela e preencha essa tabela profiles. Lembra? Se a gente olhar aqui na nossa tabela, a gente tem users e a gente tem profiles que não tem nada. Aliás, tem alguns valores aqui, mas releva. Eu quero pegar todos os usuários que estão aqui e eu quero criar profiles para todos aqueles usuários aqui. Beleza? Então por isso que eu quero fazer um insert select. Eu quero fazer um insert em profiles selecionando todos os usuários da tabela users. E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Se a gente fizesse um insert, por exemplo, insert igual a kinex, e aí qual tabela que eu quero inserir, profiles, não vai dar certo, eu vou te mostrar o motivo. E aí eu dar um insert normal e mandar um objeto a 1, por exemplo, e b 2, só para você ver duas chaves, o que eu vou ter como resultado final? Eu não dei console.log em nada, então eu não vou ter nada. Então, console.log, insert, .toString. E aí aqui a gente tem insert into profiles, até que tudo bem, aí os campos a e b, até que tudo bem, e aqui quebra, consulta, values, e aí valor 1 e 2. Então, esse values não dá para eu mandar um select aqui, porque se eu mandar values vai dar uma sintaxe incorreta aqui. Então, eu preciso que eu tenha insert into os campos e já direto o select. Para eu fazer isso, uma das maneiras que eu consigo fazer isso com o insert é o seguinte, é passando uma função de callback aqui. Então, eu tenho duas maneiras de fazer, eu posso fazer com function, e aí function mesmo, tá? Você tem que usar a palavra function, porque a gente precisa do this aqui para falar. From, por exemplo, users, .select, first name, vamos supor, só para você ver um campo aqui, first name e last name. Executando, a gente tem insert into profiles, select, first name, last name, from users. Até aqui tudo bem, parece que, entre aspas, quase resolveu o meu problema, só que faltou uma coisa aqui. Falta esses campos aqui, que eu preciso informar. Se eu quiser informar os campos, na ordem que eu quiser informar, eu preciso disso. Então, como é que a gente pode montar essa consulta a gente mesmo aqui? Então, vamos fazer isso aqui juntos. A gente vai precisar primeiro do Kinex, e aí, aqui dentro a gente precisa passar os campos. Então, eu poderia fazer alguma coisa assim, por exemplo, profiles. Se eu fizer isso aqui, eu vou gerar um select all from profiles. Só que, se eu mandar um Kinex raw aqui, que é uma consulta crua, vamos ver o que acontece. Select all from profiles. Mas, beleza, até aqui tudo bem. Deixa eu te mostrar se tem alguma diferença. É só tirar esse Kinex raw aqui e vou executar de novo. Uma coisa que você percebe é que ele está colocando esses acentos graves aqui. Está vendo? Acento grave de um lado ou de outro, quando eu mando cru assim. Se eu mandar um Kinex.raw, ele vai tirar aquilo lá. E é isso que eu preciso, porque aqui eu preciso passar coisas aqui. Então, aqui eu já consegui mais ou menos colocar alguma coisa aqui. Mas, aqui eu quero pôr assim, profiles, aí eu vou colocar bio, description. Eita! E user id. Beleza! Até aqui, mais ou menos, né? Porque eu fiquei com select all from profiles, bio, description, id. E essa consulta está incorreta, mas é porque a gente ainda está montando ela. A partir do momento que eu faço um insert aqui, e aí eu faço aquela consulta que eu te falei, que é eu passar uma função de callback, eu te falei que tinha duas maneiras, né? Ou com a palavrinha function, que aí você usa o this, ou você pode usar uma arrow function, recebendo um query builder aqui, nesse argumento aqui. Então, aqui dentro, eu posso fazer o seguinte, ó. Query builder, que seria a mesma coisa do this, quase, como se a gente estivesse utilizando o this. O query builder vai ser o from users. E aí, ponto, select. Eu quero, para bio, vou colocar o first name, depois a gente vai fazer um negócio aqui a mais. Last name e o id do usuário. Então, executando, ó. Insert into profiles, bio, description, user id. Select first name, last name, id from users. Beleza? Então, esse campo fica para esse, esse campo para esse, e esse campo para o id aqui. Beleza! Até então, tudo bem, mas a gente ainda fez outras coisas ali. Então, deixa eu te mostrar ali em cima. Aqui, a gente ainda fez concat, para a gente colocar um textinho, lembra? A gente fez um concat, bio, de, e o nome da pessoa. Description, de, e o nome da pessoa. E aí, o id. Então, para a gente fazer isso aqui, é a mesma coisa, ó. Deixa eu colocar aqui, aí eu vou te mostrar a diferença entre eu mandar uma consulta crua, e eu não, e eu mandar só o texto puro aqui, ó. Se eu mandasse assim, ó, vamos supor que eu quero pegar esse concat aqui. Vou pegar esse concat aqui, e vou passar aqui, ó. E daí, eu vou só trocar as aspas simples para aspas duplas. E beleza, olha o que acontece. O meu concat fica envolvido em acentos graves. Então, por que isso está acontecendo? Porque eu estou mandando texto cruo aqui, no caso. Texto puro, né? E eu quero, na verdade, um Kinex RAW, uma consulta crua. Que aí, ele vai sumir com aquele textinho ali. E aí, já já, eu vou te dar uma explicação sobre isso aqui. Beleza, ó. Sumimos com aqueles acentos lá. O concat ficou direto, porque o concat é uma função do SQL mesmo. Então, a gente precisa dele. Então, até aqui, entendemos o que aconteceu aqui, né? Uma coisa importante, quando você for utilizar RAW, ó, sempre, sempre... Aqui, eu estou digitando os valores. Então, eu não estou recebendo nada de usuário aqui e não tem tanto problema assim. Mas sempre que você for receber uma consulta de usuário, você vai utilizar os placeholders, beleza? Então, você vai fazer isso aqui, dessa maneira. Ao invés de mandar direto os valores, você vai mandar interrogações para cada um deles. Então, você vai mandar, por exemplo, profiles, eu quero isso, né? Daí, eu quero o que mais? Eu quero a bio e a description e a user ID, beleza? Aí, você vai mandar assim, ó. Então, isso aqui é profiles, isso aqui é bio, description e user ID. E aqui embaixo, eu vou preencher com um array. Então, vai vir um array com profiles, vírgula, bio, vírgula, description e user ID. Assim, você tem mais segurança, porque os valores não vão ser inseridos diretamente na consulta. Eles podem passar por alguma validação que o Kinex faz lá para prevenir SQL injection, beleza? Então, toda vez que você for receber algum dado de usuário, você vai mandar a consulta assim. Deixa eu te mostrar o que aconteceu ali. Nada na nossa consulta, tá vendo? Aconteceu exatamente nada. Aliás, a gente passou ele dentro dos interrogações aqui, dos placeholders, aí sim ele voltou com os assentos graves, tá vendo? Aqui, beleza? Então, muito importante a gente fazer isso. E aqui, como é que eu faria isso? Deixa eu te mostrar. Aqui, o meu texto, que é o concat, a função do SQL, eu não preciso, porque eu sei, como eu estou te falando, eu não estou recebendo esses dados do usuário. Mas, se o dado que eu estiver recebendo do usuário, supõe que eu estou recebendo first name aqui de usuário. Aí, eu quero colocar ele assim, e daí passar o valor assim, beleza? E aí, eu passo aqui o first name. O first name não é, né? Seria by ou d, mas já a gente corrige ali, ó. Que a gente já fez aqui, mas, beleza, deixa eu trocar aqui. O que eu receberia, na verdade, do usuário, seria isso daqui, ó. Vou colocar by ou d, só para você ver. By ou d, vou tirar isso aqui. E aqui, ó, eu vou colocar mais interrogações, beleza? Aí, executando, ó. A gente fica com insert, tá vendo que tudo que está envolvido com esses assentos graves aqui, são coisas que vêm, geralmente, do usuário, alguma coisa assim, beleza? Inclusive, ó lá, eles removeram o nosso espaço final aqui. Então, isso quer dizer que eles estão fazendo um trim nesse dado aqui, ó. Tem validações sendo feitas ali. Então, vou passar mais um. Deixa eu ver se eu consigo adicionar esse espaço de alguma maneira aqui. Vamos tentar. Deixa eu colocar mais. Porque vocês estão fazendo trim, e, assim, provavelmente, eu não vou conseguir enviar um espaço. Verdade, eu não consigo enviar um espaço vazio. Tá vendo, ó? Não tenho condições de enviar um espaço vazio aqui. Mas, beleza, não tem problema. Aqui já vai dar certo. Então, beleza, eu não vou fazer isso para todos, mas só para você entender, toda vez que você for receber dados de usuário, usa esses placeholders, porque você está vendo que acontecem validações aqui. Aqui, no nosso caso, nós não vamos precisar, porque eu estou digitando o valor conscientemente. Novamente, somente quando você for receber esses dados de algum usuário. Aqui eu vou colocar esse coisa aqui, ó. Esse texto aqui, aliás. Deixa eu voltar como estava. Porque eu quero aquele espacinho ali, ó. Esse espacinho aqui, beleza? E esse aqui eu vou tirar daqui, vou deixar só o first name aqui. Beleza. Executando, agora sim. A gente tem de volta o nosso espaço. Viu como pode ser inseguro? Que aqui não tem nenhuma validação. Beleza, agora a gente precisa para os outros campos aqui. Então, eu fiz um concat de bio de... Description de first name também. Então, vamos fazer para esse outro aqui, ó. Kinex.raw. Vou apagar isso aqui. E vou colar aqui o meu código aqui. E executando, a gente tem já o segundo campo, que vai ser um concat entre description de um espaço e o first name. E aí, o id eu não vou precisar de nada aqui, ó. O id eu posso mandar direto aqui, porque ele é um campo também da base de dados. Beleza. From users. Então, a nossa consulta final ficou... Vamos dar um confere aqui, ó. Insert into profiles. Insert into profiles. Bio description user id. Bio description user id. Select concat bio de... Bio de first name. Beleza? E aí, concat description de espaço e first name. E o id final. From users. Então, aparentemente, a nossa consulta está perfeita. Deixa eu te mostrar a linha inteira aqui, porque fica mais fácil de visualizar. Então, insert, que é a nossa variável. Kinex, aqui a gente fez um raw, para a gente gerar os campos lá que eu te falei, que seria o bio description user id. Insert, a gente passou uma função de callback para o insert. Aí, a gente pegou aqui dentro o query builder aqui, que seria o Kinex mesmo, e fizemos um from users. E aí, select, para selecionar da segunda tabela. E aí, esse select já é esse segundo select aqui que a gente está fazendo. Beleza? Agora, vamos tentar executar isso aqui. Kinex, promise, insert. Beleza? Aí, aqui, a execução é a mesma coisa para todas as consultas. Vamos executar e ver se dá tudo certo. Ó, aparentemente, não teve nenhum erro. E eu recebi o id do primeiro profile que foi inserido, que é o 5. Vamos dar um confere aqui no profiles. Vamos atualizar. Beleza? Daqui, ó, do id 5 para frente, todos esses foram inseridos a partir de um select na coluna users. Isso quer dizer que todos os usuários que estão aqui têm agora um perfil aqui. E aí, a gente, como a gente fez com o Kat, lá, né? A gente tem bio de Helena, description de Helena e o id da Helena aqui. E assim por diante para todos os usuários aqui. Beleza? Então, como eu te falei, essa consulta foi um pouco mais complexa mesmo. Não vai ser sempre que você vai usar esse tipo de coisa aqui, assim, muito complexa, muito, entre aspas, gambiarrada aqui. Mas, em alguns casos, é interessante você entender o porquê você está usando algumas coisas. E não tenha medo de ler issues, ler documentação aqui, no caso, para você tentar entender ainda mais a consulta que você precisa fazer. Uma coisa que eu achei interessante depois de criar essas aulas aqui foi que, lendo o SQL, talvez se eu executar o SQL na base de dados e ir convertendo isso para o Kinex, eu, na minha concepção, fica mais fácil de entender. Não sei para você, se você passou na seção de SQL lá, mas na minha concepção fica mais fácil de converter de uma para a outra aqui, porque você vai montando devagarzinho, vai checando aqui com o toString, o que está gerando, e no final das contas você vai ter uma consulta. Beleza? Eu vou deixar essa aula aqui sim, e a gente se vê na próxima. Grande abraço!